Boa tarde, um médico morreu e um paciente ficou gravemente ferido durante um assalto ocorrido no início da tarde de hoje em uma clínica de trânsito no bairro Eldorado, na capital. O crime foi praticado por seis homens que continuam foragidos. Os bandidos chegaram nesta clínica que presta serviços para o Detran por volta do meio dia e renderam clientes e funcionários. O médico saiu da sua sala já armado, reagiu, foi atingido aí dentro da clínica, conseguiu ainda sair aqui fora, onde teria sido atingido com mais dois disparos. O médico Edmilson Vilar de Aguiar chegou a ser socorrido por testemunhas, mas morreu no hospital. Um paciente também ficou ferido. Darlan Trindade Dantas, de 19 anos, foi baleado no ombro. Sua mamãe estava na hora que eu ia para o escritório aqui, aí a gente passou, tinha um senhor jogado e um rapaz que tinha sido baleado. Aí, no entanto, a minha mãe, a gente desceu do carro e a gente foi socorrer, né? A minha mãe levou o rapaz para o 28, enquanto eu e outro rapaz ficamos aqui ajudando o médico que foi baleado. Darlan já passou por cirurgia e está fora de perigo. Segundo vizinhos, essa é a segunda vez em um mês que a mesma clínica é alvo de assaltantes. Está tendo informações que está tendo mais assaltos na região. Embora seja uma região, assim, Parque 10 e tal, mas a gente tem informações que, de vez em quando, acontecem os assaltos por aqui. As pessoas vêm de outras áreas para assaltar aqui. Está cada vez mais perigoso, tendo vários assaltos de madrugada e durante o dia mesmo, o pessoal andando. Todos os seis assaltantes fugiram e ainda não foram identificados. Eleições 2014. A coligação, experiência e renovação que tem como candidatos majoritários o senador Eduardo Braga e a deputada federal Rebeca Garcia divulgou esta manhã o plano de governo que será apresentado na campanha. Segundo o senador Eduardo Braga, que é candidato ao governo pelo PMDB, o plano foi elaborado com muita discussão e planejamento. Durante a apresentação em coletiva à imprensa na manhã de hoje, ele ressaltou, entre outros temas, a descentralização dos polos econômicos do Amazonas. Eu acho que a gestão pública do Amazonas, ela precisa e ela está diante de um grande desafio. Só para que os senhores tenham ideia, a nossa receita entre o ano de 2010 e o ano de 2014 cresceu quase 70%. Ou seja, a arrecadação do Estado, a arrecadação tributária, cresceu quase 70% em quatro anos. É muita coisa. Nas ações de desenvolvimento econômico, o plano pretende implantar polo gás químico, naval e o polo da silvinita para explorar o potencial econômico das reservas do médio Amazonas. Ainda de acordo com Eduardo Braga, na área da educação, uma das metas é zerar o analfabetismo. Já entre as inovações na saúde, está prevista a implantação de polos de referência no interior do Estado. Entre os pontos de segurança pública, o planejamento visa implantar um programa de defesa das fronteiras para coibir o narcotráfico e instituir o programa de revitalização da Polícia Técnico-Científica no Estado. Eduardo Braga ainda falou dos desafios na produção rural. Nós precisamos fazer com que o Amazonas seja produtor de milho. Nós não vamos dar novos saltos na piscicultura. Nós não vamos dar novos saltos na avicultura de corte ou de postura. Nós não vamos dar novos saltos na suinocultura. Nós não vamos dar novos saltos em vários setores importantes do setor primário e da agricultura familiar se nós não formos produtores de milho. Ele também destacou as metas para a habitação. Ainda há uma grande demanda de habitação, tanto na capital quanto no interior. Só que desta feita, nós temos o projeto Minha Casa Minha Vida, terceira etapa. Portanto, nós poderemos dar saltos maiores, graças à política pública iniciada pelo Lula e que a Dilma tem dado continuidade na construção de casas populares em parceria com o poder público. Isso será prioridade e prioridade importante. Já a vice-candidata ao governo pela chapa, deputada federal Rebeca Garcia, do PP, destacou as políticas voltadas às mulheres. Entre elas, o programa de atenção integral à saúde da mulher. E o que nós queremos é interiorizar o acesso à saúde. É levar para essa mulher a condição de ter a oportunidade de fazer um exame de qualidade. E na próxima segunda-feira, o Banho de Cidade inicia uma rodada de entrevistas com os sete candidatos ao governo do Estado. O primeiro entrevistado, definido por sorteio, será o candidato pelo PMN, deputado estadual Chico Preto. A partir de segunda-feira, o Banho de Cidade será exibido mais tarde, a partir de 10 para 7 da noite. O Manaus Trans deu continuidade nesta sexta-feira à Operação Sucata para a retirada de veículos abandonados em vias públicas da cidade. Para quem não sabe, essa prática é infração de trânsito. Correria para guardar o carro que estava parado havia dias na avenida. O grupo tenta fugir da fiscalização do Manaus Trans. Desde quinta-feira, os guardas de trânsito realizam a Operação Sucata para a retirada de carros abandonados nas ruas de Manaus. A ação acontece de surpresa ao longo desta avenida na Zona Norte. Os carros são guinchados rapidamente. Este mecânico admite que deixou carros velhos na rua, mas iria retirá-los do local para conserto. Estava trocando a bandeja aqui, quebrou, né? Eu abaixava, terminou do trabalho. Você não sabia que não podia ficar aqui? Não podia, não. O dinheiro não me deixou de notificação nenhuma aqui para mim. Na maioria das ocorrências, os carros são deixados na rua por mecânicos de oficinas. Abandonar veículo em via pública é infração média. Cabe multa de R$ 127,69 e cinco pontos na carteira de habilitação do proprietário. Esta moradora do bairro aprova a ação e diz que deveria haver mais blitz do tipo na cidade. O importante seria que não somente um dia, mas que pelo menos uma semana consecutiva ou a cada 15 dias, viessem verificando, dando de olheiro mesmo, né? Para fiscalizar e que o número que a população pudesse denunciar. Os carros foram recolhidos ao pátio do Manaus Trans. Os proprietários têm prazo para retirar os veículos. A operação sucata deve continuar em outras áreas de Manaus. Alguns veículos ficam com o vidro aberto, viram criadores de dengue. E a partir de hoje nós estamos intensificando a fiscalização na área de veículos abandonados. Então, o que nós acabamos de remover estava a mais de 50 centímetros do meio fio, foi autuado e cabe a remoção. Mapeamos em torno de 20 veículos abandonados só aqui na área do passarinho. Então, a partir de hoje, com certeza vai diminuir essa quantidade, porque estamos intensificando. E no longo das duas semanas adiante, vamos estar batendo pesado em cima dessas oficinas. O polo industrial de Manaus registrou alta no faturamento nos cinco primeiros meses do ano, impulsionado pelo efeito Copa. Mas dados do IBGE apontam para o desaquecimento da produção industrial no Amazonas em maio, o que não diminui o otimismo no setor em 2014. De acordo com a SUFRAMA, o faturamento do polo industrial de Manaus, de janeiro a maio deste ano, chegou a R$ 38,8 bilhões, alta de 16,87% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento se deve principalmente ao efeito Copa. O setor de eletroeletrônicos foi o que mais produziu no polo. Televisores de LCD e plasma e tablet foram os maiores responsáveis pela alta. Foram produzidos nos primeiros cinco meses do ano, 7 milhões e 700 mil televisores, 53% a mais do que foi produzido no ano passado. A indústria fabricou 1 milhão e 540 mil tablets, superando a marca do ano passado em 63%. Outro dado animador, o polo de duas rodas apresentou recuperação com alta de 4,75% em comparação com 2013. O setor tem sofrido com o mercado menos flexível para a aprovação de financiamento de motos para o consumidor. O polo de duas rodas ainda vive uma situação discreta, crítica, mas eu diria que parou de cair. Mas não basta, porque nós estamos em um patamar muito baixo da capacidade de produção. Algumas empresas têm, digamos, um ponto de equilíbrio mínimo que precisa ser superior ao que nós estamos produzindo hoje. Mas os números mostram que a gente parou de cair. O presidente do Centro da Indústria do Amazonas diz que os números positivos no primeiro semestre do ano animam, mas não é motivo para a euforia, já que a alta na indústria é bem menor quando se leva em conta o faturamento em dólar. O custeio dos produtos aqui fabricados, na sua grande maioria, é em dólar e esse crescimento em dólar é menor. Aliás, é bem menor. Nós saímos de 16%, que é o que tem sido o comparativo nos primeiros cinco meses de 2014 com os primeiros cinco meses de 2013 e caímos aí perto de 2%, abaixo de 2%. No meio desta semana, o IBGE divulgou dados sobre a produção industrial no país e apontou que o maior recuo no setor em maio, comparando com o mês anterior, foi no Amazonas, menos 9,7%. O superintendente da SUFRAMA diz que essa desaceleração já era esperada e está confiante que 2014 será melhor para a indústria do Estado em relação ao ano passado. Há uma retomada discreta, mas relevante, por exemplo, na produção de monitores na Zona Franca de Manaus. O tablet continua sendo uma produção muito forte e ele não tem qualquer vínculo com o evento Copa do Mundo. Então, tem sim ainda uma expectativa de crescimento. É nossa expectativa fundada nisso, superior a 5, 6% ao final do ano. A Assembleia Legislativa do Amazonas realizou hoje a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar. Entre os projetos aprovados nesta manhã está a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estipula os recursos do Estado para o ano que vem. Já em clima de férias, a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar começou com mais de uma hora e meia de atraso por falta de quórum. Até às 11 horas da manhã, apenas 11 dos 24 deputados estaduais estavam na Assembleia para participar das votações. Assim que o número mínimo de parlamentares chegou, a votação foi iniciada. Em pauta, 77 projetos, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, que foi aprovada com ressalvas. Alguns deputados não concordaram com o entendimento do relator da Comissão de Finanças, que deu parecer favorável a apenas uma das 52 emendas apresentadas. Essa 1, ela contempla a carreira médica. Nós aprovamos recentemente uma PEC aqui que diz respeito à carreira médica. Então, é lógico que na LDO conste, então, programas que possam contemplar, que o Estado possa executar através dessa PEC que nós aprovamos aqui na Assembleia. Então, as demais emendas nós já entendemos que já estavam contempladas na LDO que recebemos do Executivo. Portanto, depois do exame criterioso, elas foram rejeitadas. Outra votação importante na sessão de hoje foi a regulamentação das cooperativas no Amazonas, que foi consolidada por meio de um projeto de lei. Parabéns a todas as cooperativas do Amazonas, que agora ganham, de fato, todas as suas prerrogativas técnicas e legais para jogar isso nas suas empreitadas. Os deputados agora só devem voltar ao trabalho no dia 5 de agosto, data da primeira sessão ordinária do segundo semestre de 2014 na Aleã. Mesmo depois da Copa do Mundo, o futuro dos estádios Carlos Amit e Ismael Benigno continuam incerto. A Fundação Vila Olímpica assumiu a gestão, mas os estádios ainda precisam atender algumas regulamentações para poder receber jogos com o público. Construídos para servir como campos oficiais de treinamento para as seleções dos países que jogaram em Manaus durante a Copa do Mundo da FIFA, os estádios Ismael Benigno e o estádio Carlos Amit foram deixados de escanteio. E com a proximidade do início das competições de futebol no segundo semestre, a expectativa é que esses estádios possam servir de palco para as partidas. O estádio Ismael Benigno, com capacidade para 10 mil torcedores, já recebeu quase 7 mil pessoas no jogo inaugural entre São Raimundo e Sul América, e deve ser um dos estádios do Amazonas para as partidas da Série D do Campeonato Brasileiro, disputado pelo Princesa do Solimões. Com capacidade para 5 mil torcedores, o estádio Carlos Amit, na Zona Leste, foi inaugurado de forma simbólica no final do mês de maio, e desde o último fim de semana já abrigou dois jogos do Campeonato Amazonense de Futebol Sub-20, mas sempre com as arquibancadas vazias. Isso porque, de acordo com o Estatuto do Torcedor, para receber público, o estádio precisa oferecer cadeiras, mas a Fundação Vila Olímpica, responsável por administrar as duas praças esportivas, ainda não prevê esse investimento. Como a FIFA não exigia isso, e era só o campo de treinamento, e que vocês sabem como isso a gente acelerou para construir, e agora que está de posse do governo, nós vamos providenciar o assento, porque é uma determinação do governo do Estado. No caso da colina, que também ainda não possui cadeiras, foi aberta uma exceção para a realização da partida inaugural, e o estádio ainda deve ser preparado para receber os jogos da Série D. O custo operacional mensal de cada estádio ainda não está definido, mas uma licitação já está em andamento para os serviços de conservação e segurança. O quanto isso vai custar para a Fundação Vila Olímpica, por enquanto, é apenas uma suposição. Pelo que eu já vi, eu acredito que vai sair uma manutenção na faixa de uns cento e poucos mil reais, próximo de duzentos mil no Zamite, e na colina, uns duzentos e poucos mil, próximo de trezentos e poucos mil, deve ser a manutenção dele lá. Apesar de ter sediado quatro jogos da Copa do Mundo, o balanço no comércio da capital não é tão positivo após o fim do Mundial. Desempenho que também sofreu influência negativa após a derrota do Brasil na última terça-feira. O resultado nas vendas do comércio em Manaus também não foi dos melhores no período de jogos da Copa do Mundo em 2014, segundo a própria Câmara dos Dirigentes Logistas da capital. Nós sabíamos que nós teríamos uma queda de venda no período da Copa pelo volume de horas fechadas, principalmente em feriados, feriados imprensados. Nós tivemos aqui uma situação onde o Brasil jogou num dia na terça, quarta aqui em Manaus, quinta feriado, sexto imprensado. As vendas caíram muito do comércio. Apesar do desempenho do comércio ter ficado abaixo do esperado nessa Copa do Mundo, o Mundial foi uma boa oportunidade para a geração de empregos. Nós conseguimos empregar mais de mil e quinhentos funcionários naquele momento que estavam desempregados. Isso para nós foi muito bom. Nas lojas do Centro Comercial de Manaus, muitos produtos do Brasil ainda esperam por compradores. E aqui o torcedor pode aproveitar, se quiser, para levar a camisa da seleção Canarinho com um valor bem mais acessível. Algumas mercadorias do Brasil nós abaixamos, entendeu? Mas é assim, nós somos brasileiros, nós temos que persistir, entendeu? Então nós não podemos, né, porque o Brasil perdeu hoje, que nós vamos deixar de inferiorizar o nosso país e os nossos produtos. Nas bancas de camelôs, as camisas das seleções finalistas da Copa ganham o destaque. A do Brasil aqui, pelo menos, já ficou em terceiro lugar. Está saindo bastante, mais da Alemanha do que da Argentina. E a do Brasil? E a do Brasil deu uma caída, né, mas eu continuo vendendo. Ontem eu vendi umas três camisas do Brasil ainda para os brasileiros que realmente são brasileiros. Esse comerciante de Manacapuru agora vestiu a camisa da rival argentina e ainda vai levar peças para vender no município. Você agora vai torcer para a Argentina? Argentina desde pequenininho. E aí, o que você acha? Vai levar essa taça da Copa do Mundo? A Argentina vai ganhar de 1 a 0, vai honrar o sul-americano. Para essa aposentada brasileiro, que é brasileiro, não desiste nunca. E ela torce pela seleção brasileira ficar com pelo menos o terceiro lugar. Eu espero que sim, né? Para amenizar a vergonha que nós passamos, né? Porque você sabe, nós somos brasileiros e ninguém gosta de perder, né? Sempre tem que ganhar em tudo. É, e a Copa do Mundo termina neste fim de semana e um estudante aqui da capital vai representar o Amazonas na finalíssima do Mundial, que será disputada entre a Alemanha e a Argentina. Apesar da grande expectativa, a alegria só não será completa porque não será o Brasil que ele vai ver entrar em campo na busca pelo tão sonhado Hexa. Imagina ver de perto ídolos do futebol como Thomas Miller ou, quem sabe, Leonel Messi em dia de decisão. Um sonho compartilhado por crianças de todo o mundo. Mas em Manaus, só um adolescente foi selecionado para estar na final da Copa do Mundo, segurando a bandeira de uma das duas seleções. E esse é o Ricardo. É, eu estou feliz por ele ter ido, né? Mas eu queria ir no lugar dele. Mas fazer o que, né? É a vida. O garoto é ainda mais sortudo do que parece. Ele conheceu o craque Rivelino e, de quebra, levou para casa uma lembrancinha. E guardar isso com minha vida. Apaixonado por futebol e pelo Fluminense, Ricardo nem acreditou quando soube que faria parte da Copa. Para mim vai ser inesquecível. Espero contar para toda a minha família e se sentir orgulhosa de mim. E falar para os meus filhos, né? Se puder. Tudo começou com uma visita da escola no Tour da Taça. Ricardo conta que não conteve a emoção ao ver tão de perto o troféu. E essa paixão foi o que chamou a atenção dos organizadores, que logo entraram em contato com os pais. A promessa era os ingressos, né? Só que a pessoa que prometeu os ingressos ligou em seguida dizendo que ia tentar colocar ele na final. Não era certeza que não era para avisar ele. O embarque é neste sábado. E o menino, que já não desgruda da bola um minuto, nem consegue pensar em outra coisa além de futebol. E na reação que vai ter no domingo. Eu vou chorar lá, né? Porque quem não choraria lá está no final no campo também. E como anda a expectativa do torcedor amazonense para a partida de amanhã? Apesar da derrota histórica para a Alemanha, nas ruas muita gente está otimista e ainda tem esperança, sim, de que o Brasil possa se despedir com mais uma vitória. Já não é tão fácil encontrar nas ruas uma camisa do Brasil depois da derrota da última terça-feira. Com aquele jogo que passou, o que a gente pode esperar do Brasil? Mas procurando bem. Tem que botar a camisa, com certeza. Amanhã, né? Eu ia ficar no terceiro amanhã. Por mim ia ser cinco. E a Holanda ia ter direito de fazer quanto? Um. Especialistas na área veem uma luz no fim do túnel. Sim, é possível vencermos a Holanda neste sábado. Nem que seja pelo terceiro lugar. Tem que povoar o meio de campo. Tem que jogar retrancado. Não pode jogar aberto, agredir o adversário, como foi feito contra a Alemanha. Em que saiu o Neymar, botaram o Bernarck. E até quem não é tão especialista assim, dá a dica para o Filipão. É tirar o Fred e colocar o William ali. Colocar o Paulinho. Porque é o meio de campo que ganha o jogo. Essa Copa aí, sem trabalho, a gente está com nada. Para quem gosta de estatísticas, aí vai uma. O Brasil já participou outras três vezes da disputa pelo terceiro lugar. E só perdeu uma vez, em 74. Mas ganhou em 38 e 78. O sentimento não pode parar. Tem que sempre continuar, mesmo ganhando ou perdendo. Isso faz parte do jogo em si. As chances podem não ser as maiores contra a Holanda. Sem Neymar e apenas com a esperança de Filipão mexer no time. Mas o desempenho do adversário também conta. Haja vista que a Holanda está desconfortável porque jogou uma partida de 120 minutos com a prorrogação. perdeu o jogo para a Argentina nos pênaltis. Então, um desgaste físico e emocional muito grande num dia posterior ao jogo do Brasil. E por isso, muita gente ainda grita. Brasil! 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 Vamos ganhar amanhã! Vamos ganhar de 3 a 0! Vamos lavar a alma! Aquilo que aconteceu, não acontece nunca mais! Força, Brasil! O Bande Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br barra Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Bande. Só lembrando que com o fim da Copa do Mundo neste fim de semana, na próxima segunda-feira, a Bande Amazonas volta com a sua programação normal. E o Bande Cidade será exibido, então, a partir de 10 para 7 da noite. Um ótimo fim de semana para você. E vamos continuar, então, na torcida pelo Brasil. Obrigada pela audiência. Até segunda.